O Renault Master é líder de mercado e nossos modelos são reconhecidos por entregar design premiado, conforto, robustez e segurança. Nossas versões são chassi cabine, furgão e furgão vitré e minibus. O Renault Master chassi cabine possui capacidade de carga de até 1.760 kg e é ideal para atividades que precisam de caçamba, baú e outras adaptações. Outro diferencial é que ele pode circular livremente em perímetros urbanos. O Master Furgão possui três configurações de tamanho que podem ir até 6,2 m de comprimento e 2,5 m de altura. Sua carga útil é de até 1,6 tonelada. O Master Furgão Vitré, por sua vez, possui duas opções de comprimento e uma de altura, o que garante amplo espaço interno e torna possível a personalização do utilitário conforme as necessidades da sua empresa. O Renault Master Minibus garante conforto e segurança no transporte de pessoas, com um interior espaçoso e confortável com 16 lugares e alta qualidade de acabamento. Seu bagageiro possui capacidade de até 1.000 litros, seus bancos são reclináveis em até 29 graus e o habitáculo conta com duto lateral para a climatização dos passageiros. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a sua concessionária Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos da sua empresa. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos da sua empresa. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos da sua empresa. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos da sua empresa.